Aqui está assim Desentupiu aqui embaixo Eles vieram e deixaram prontinho Desentupiu Bonitinho Aí o que acontece Vai descendo, vai descendo Chegou aqui Vai descendo mais para o portinho ainda Vou descer aqui para mostrar para vocês verem Aí ele falou para mim Que ia voltar aqui Que ia voltar aqui Para levantar Aqui a outra caixa, certo? Vai chegando mais perto do portinho Aqui atrás das bananeiras Aqui é o portinho Olha o que acontece, ele escavou aqui Tampou E falou que ia voltar para levantar mais A tampa da caixa Só que o que acontece Está entupido do mesmo jeito Cheio de água de podre Deixaram o buraco aberto aqui Tupido do mesmo jeito Isso aqui vai encher Vai descer tudo lá para o portinho E outra coisa Eu trabalho o dia todo Não tenho como ir lá embaixo Nessa aberta e falar não Entendeu? Aqui agora Eles vão descer essa água toda Lá para o portinho Eles falaram que ia voltar aqui Para levantar aqui uma tampa Para botar mais alta Aqui na flor da terra Mas não voltou Até hoje Beleza? Vou fazer esse vídeo aqui Para vocês verem Que não é mentira minha Tinha aqui Muita Tinha aqui Tinha aqui Obrigado.